Oi, manos e manos! Tudo bom, gente? Eu espero que sim, né? Hoje eu tô com uma convidada super especial, a Isa Mendonça. Eu vou deixar as redes sociais dela aqui, né? Instagram, YouTube. Ela também é YouTuber e hoje a gente vai gravar um desafio muito legal, que o desafio é fale várias palavras sem repetir. Só que tem um segredinho aí, a gente vai ficar segurando um balão cheio de trigo. E aí quem ficar segurando o balão por último, o trigo vai estourar e vai se malar todinho. A gente ia fazer com o trigo mais pesadinho, né? Tipo, caindo na nossa cabeça, só que já pensou. Trigo no cabelo é horrível, gente. Então se você quer saber um pouquinho mais desse vídeo, vem comigo. Então, gente, a gente já tá com três, com quatro balões aqui, cheio de trigo. Eles são pequenininhos, mas a gente entupiu de trigo. E aí tem uma maquininha aqui, daquela desinavação, que a gente vai começar a encher. Deixa aqui. E aí a gente vai ter que falar palavras. Por exemplo, eu vou falar porta, ela vai falar janela e assim vai indo. Qualquer palavra, só que não pode repetir. Se repetir, ela fica segurando o balão até achar uma palavra que a gente ainda não falou. E aí não quis estourar, né? Aquela porta. Aqui, ó, gente, a gente prendeu aqui com uma liguinha pra não soltar, né? Porque vai ralar um desespero agora. Já tô desesperada. E aí, gente, vai! Porta, janela, cortina, vidro, câmera, ventilador, chinelo, quadro, batom, rímel, sombra, cílios, colar, relógio. Então, por que ainda estou lá para lá, Muna? Gente, olha isso! Ai, eu vou ter uma TV assustada. Gente, agora a gente tá no segundo balão, ó, um trigo. Então, vamos começar, né? Ai, gente, tô agoniada! Eu me assustei. Não, me assustei. Eu tô mesmo, tipo, eu não imaginava que ia estourar naquela hora. Pachorro. Gato. Meu Deus, gente, mal chorando. Então, gente, a gente já tá no terceiro. Aquele estourou, acho que tava frato. Aquele estourou muito rápido e a gente ficou impressionada. E vai valer? Não, né? Não. Vamos dar um crédito, tá? Porque é convidada, né? Então, tá ainda 1 a 0 pra Bia, né? E a Isa tá com 0. Então, nós vamos pra segunda partida. Aquele lá a gente anulou, tá bom? Cachorro. Lixo. Gato. Cobra. Rato. Pinchadeira. Pinchadeira. Vaso. Dente. Escova. Olho. Celular. Sobrancelha. Cílios. Já falou cílios. Batom. Já falei batom. Ai, meu Deus, rosto. Pince. Blusa. Toller. Tchoke. Tchoke. Sushião. Esmalte. Brinco. Planta. 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 Estoura. 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 Já foi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Maçaneta. Luz. Coloca em cima de ti. Luz. Coloca em cima de ti. Luz. Coloca. Piso. Chão. Ai, meu Deus. Porta-retrado. Ar-condicionado. Cama. Já falou cama. Mesa. Lençol. Travesseiro. Penteadeira. Não, já falei penteadeira. Já? Já. Ai, meu Deus. Travesseiro. Copo. Mesa de jantar. Carro. Bicicleta. Olha, eu tô muito falando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Casa. Cocô. Xixi. É o balão do amor. Gente, agora é a terceira partida, ó. O último balão. Vamos desempatar, né? Tá um a um. Bora ver quem vai ganhar. E esse aqui a gente vai fazer diferente. Vai ser assim, ó. Quem se sujar vai se sujar mais. A gente não tá conseguindo se sujar. E a regra é, né? Tem que se sujar quem perder. Então eu vou ligar aqui. Cinto. Vazo. Ai, bermuda. Papel gênico. Cabelo. Ai, meu Deus. Caminhão. Brinco. Anel. Agora quem se sujou foi eu. Adivinha quem perdeu a dona do canal. Mas quem se sujou foi eu. Gente, eu sou visitante, cara. Não pode. Ela se sujou todinha. E eu fiquei só com um respingo de trigo. Toda gente. Então, gente, o vídeo foi esse, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comenta bastante aqui pra Isa voltar aqui no canal pra gente fazer mais vídeos engraçados. A gente tá passando uns vídeos aí bem engraçados, né? A gente já tem umas ideias aí. Tem também tag de casais que a gente tá querendo trazer aqui pro nosso canal. E vai ter um vídeo também no canal da Isa. No meu canal. Se inscreve. E vai estar aqui embaixo, viu? Vai estar aqui embaixo no link, né? De descrição. Na descrição do vídeo, o link do canal dela pra vocês lá curtirem, né? Também o vídeo que a gente fez com ela. Tá bom? Então é isso. Um beijo da Bia. E até mais. Beijo. Tchau, tchau.